Isso que acontece, congresso sem nada, vai achar o prejuízo, irmão. Chave-se, irmão. Tem mais a ver com Jesus? Nem eu indico isso aí no ar. Você precisa voltar com Jesus. E quando eu morar, é Deus em você. Tem mais a ver com Jesus? Volte. Aceita. É hora de voltar. Estou esperando você. Eu já vou orar. Espírito Santo diz ao meu coração. Porque mais alguém precisa de vir. O diabo vai perder você hoje. Sai de todo lugar e vai, pelo amor de Deus. Não deixe com a manhã. Amanhã de manhã, faleceu muito tarde. Já posso falar. Como o céu é o céu, mano? Canta aí. Cadê? Tem mais alguém? Faz o céu, mano. Canta umas duas. Vai. Aleluia. 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 Aleluia.